Começando mais um vídeo aqui do nosso canal, pessoal, esse vídeo, como vocês viram aí na chamada, é um vídeo da ligação da nossa água, hoje a Sabesp chegou aqui pra fazer essa ligação, né? Pra quem nunca viu como que funciona, como que é, esse vídeo vai tentar ser bem esclarecedor, tá bom? Então, ó, os meninos já estão aqui, já fizeram a, como que eu vou dizer, a marcação do local, né, onde eles acham que é, eles acham que é do outro lado da rua da nossa obra, né, ó, vocês podem ver, ela vai cortar lá, creio eu que passa uma broca por baixo da terra e sai aqui, eles vão ter que furar por aqui também, pra depois chegar lá no nosso relógio, tá vendo? Então é esse o trabalho Vai passar uma broca? É o tatuzinho Aí, o homem já falou pra nós aqui, o tatuzinho Cadê o tatuzinho, pra nós ver isso aqui? É isso que valeu Ó, pessoal, pra vocês verem, esse aqui vai ser pra quebrar o chão, ó, o concreto, pra quem não conhece E o tatuzinho que o homem vai mostrar aqui pra nós Aí, ó, ó o danado aí, ó Esse que vai cutucando e saindo do outro lado lá Por isso que é o tatu Ele vai rodando Ele vai girando isso aí? Tá batendo Caramba, que bagulho louco Então, acompanha a gente aí que vocês vão ver os homens trabalhando aí Fazendo nossa ligação da nossa obra, da nossa água E é isso, vamos ver que os meninos já ligaram o gerador lá, ó Acompanhar lá, ó O gerador já ligado Pra funcionar, só que ele dá uma pressão, isso aí trabalha no ar, eu acho É com ar que trabalha Então, é isso Então, é isso Os dois meninos trabalhados Já fechou, já finalizou aqui Já fecha o braço Um dois Finalizando aqui Então, é isso Agora, vamos lá, vamos lá, gente, você vai lá, por favor Tchau, tchau. E aí Só dá uma olhada aí, eles estão fazendo agora uma sondagem tipo isso, esse é o termo que eles usaram Pra tentar achar um ferramento com essa, tipo uma agulha isso aqui, não sei o nome dessa ferramenta É um ferro, um ferro comprido, que eles tentam achar a rede nesse ferro Eles vão furando, furando até achar a rede lá embaixo Aí eu tava perguntando, né, qual que é a altura mais ou menos desse buraco que vocês tem que fazer, né Eles falaram que o padrão é 1,20m, né, que tem que deixar Porém, muitas não deixam Antigamente não deixava no padrão, podia deixar um pouquinho mais baixo E aí vai aterrando a rua, enfim, vai pondo terra, 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 quando vai ver Tem umas que o rapaz tá furando e falou que já furou até com 2m Mas eles falaram que já viram até com 3m já de profundidade Você imagina achar isso daí com 2m, 3m de profundidade Tá louca, muita coisa, né Coisas que a gente nem imaginava, eu mesmo não tinha noção Vamos continuar vendo o que o homem vai fazer Eles não tão achando a rede E aí pediram autorização aqui do vizinho Aí eles vão fazer um procedimento Vão soltar o cavalete do rapaz aqui do vizinho Pra saber da onde Da onde tá vindo a água Se é daqui mesmo, se é de outro lugar Belo trabalho, hein Bem trabalhoso Você vê, a gente acha que é simples, né Fala lá, os caras tão demorando e tal Você vê, é muito mais trabalhoso do que a gente pode se imaginar, né O homem tá aqui, ó O homem tá cutucando ainda aqui E aí o outro já foi pra lá tentar adiantar Bora ver o que ele vai fazer Ele vai ali, ó Tô ouvindo a água Olha que barato, gente Se liga Ih, pessoal, você viu? Teve que abrir lá É, não teve jeito Não acharam ali o cano Acharam no ouvido Por aqui, ó Não acredito? Agora acho que vai ter que abrir de novo Outro buraco E aí o que vai ser Pessoal, dá uma olhada Já tá no segundo Buraco Fundo, ó Super fundo Amém? Ó De lá também E até agora não conseguimos achar Não conseguimos, não Não conseguiram Achar O O tal do cano ainda, né Já foi quase duas horas De trabalho Até agora o menino não conseguiu achar, né Vamos ver Vamos ver o que vai dar isso daí Até mais Até mais tarde Tem que finalizar, né Mais E o dia do pessoal Vê O dia Já tem um metro Um metro e pouquinho Aqui já, ó Profundidade E até agora Não achou Nada de achar, hein, gente O cano Os homens estão ficando loucos Ixi, agora já tá achando Que é no meio, ó Ixi, Maria Vai entender, né Difícil, né, gente Não ter Projeto Só dar uma olhada Depois de três horas Ó lá, ó A rede lá Não dá pra ver aqui no celular A câmera não mostra Ô, danada E a felicidade Depois de três horas Felicidade Mostra Nossa Aqui, viu Olha o tamanho dos buracos Que os caras fez Enorme Ela tem uns dois médios buracos Um de profundidade E é onde ela tá? Bem no meio O homem ali achou Viu no Ó No caninho aqui Aquela hora que ele tava ouvindo Tá aí filmado, inclusive Ó aqui, ó A marcação que ele fez, ó Ele matou a pau Matou em cima o bicho Deu trabalho a bicha Viu Mas achamos Agora é só abrir Chegar até lá Pra meter o T lá E acabou Acabou o problema Ó lá Essa é a peça Que ele falou Que ela ia colocar, ó Vai usar essa daqui Pra furar, ó Acho que é isso aí, né Vai usar essa daqui Pra furar? Essa aqui É, essa chave ali Ah, essa fura E essa daqui A luva que vai no lugar lá Essa aqui é o registro Registro Ó lá o cano lá Vê se dá pra ver agora Cano de 75, né, cara? 75 75 Uma pressão, gente Que aqui Nossa, aqui é muito forte A pressão Vamos ver, ó E nisso já vai começar A furar aqui também, ó Com esse aqui Já vai furar Pra ir pro cavalete lá Chegar lá Agora depois de 3 horas Começar A furar Pro outro lado da rua Olha o tamanho da cratera Bora Esperar ele furar Manda bronca? Bora mandar bronca Então aqui Isso aí Só a mangueira Pra fora agora Ó, tô indo embora, ó Agora o homem vai Fazer a ligação Ali da luva Naquele cano De 75 Ó Essa daqui é a luva Acabei de derrubar Os parafusos Ó Essa é a luva E aí Essa parte aqui É um registro, ó Um registro que fecha E abre a água Não risquei aqui, ó Não é isso Interessante, né? Fecha Aí consegue Colocar o A mangueira azul Que no caso Aquela que tá ali, ó Aqui Depois ele abre Acabou E aí já chegou a água No cavalete lá Que aquele Aquela máquina lá Que tá lá dentro Tá fazendo O O caminho, né? O furo Até o outro lado Nós vamos passar A mangueira azul E ligar nisso daqui Bem bacana, né? Eu nem imaginava Que era assim Ó lá o homem O homem tá lá dentro ainda, ó Fazendo A ligação O furo Tudo Tá apertando lá Ele tava comentando Que Essa é uma pressão Tão grande Que se ele bate A pá Forte Dá um estouro Estoura o cano Perigoso até machucar eles Obviamente Ou qualquer um que tá perto Pedaço de cano que vem Tão forte Que é a pressão Normalmente já é forte Mas aqui é mais forte Tanto que na minha casa Já estourou o cano No meio da parede É muito forte aqui, gente Muito forte mesmo E aqui o rapaz Tá lá Já Olha Cavando mais um pouco Hoje foi dia de cavar Pra eles, hein? Era só um pedacinho Pra cavar Teve que cavar tudo aqui Fazer dois buracões Grandes pra achar Não conseguir achar a rede Enquanto isso Aqui embaixo, ó Vou sentir o chão tremer Daquela agulha lá Daquele Chacaçoca No seu norte Passando aqui embaixo Chegou nosso registro Esse é o 0KM Olha lá Carrão zero, ó Vou comprar um carro zero, ó Dá uma olhada Zero quilômetro Aí, ó Vai instalar o bichão Nosso Carro zero aqui, ó Apareceu Olha o barulho Como aumenta A direção Certinho Que feia mesmo O negócio é sair de lá Pra cá Se ele erra a direção Ia sair lá No caso do vizinho A água Não acontece mesmo Não acontece mesmo, rapaz Erra a direção Erra o plumo Na hora de entrar Se colocar um pouquinho Assim, ó Vai lá pro vizinho Olha aí Pessoal, ó lá Isso é um medidor de pressão, né? É, quase MCA Passou de 50 O normal é 50 Mas ele tá com quanto, hein? Quase 100 Quase 100 É Chegando no 10 aqui É 100 MCA Já tá com uma pressão Maluca, né? Ufa Olha, gente Falei pra vocês Aqui a pressão é absurda É muito forte Hã? Deixar metade do registro fechado Aí Pra deixar metade do registro fechado Você vê? Aqui era pra... Ele falou que era pra ser 50 Não é 100 Isso pra estourar a cana, meu Nossa A dor de cabeça Isso aí, viu? É muito forte Muito forte mesmo Mas é isso aí, né? Ainda bem que já ligou Já tá aí a água Agora é só montar o cavalete Pra torneira E acabou E é isso aí Olha lá como é que ficou a instalação, ó Bem organizadinha Agora eles jogaram pó de pedra aí, ó Falaram que é pra proteger o cano Ó Mais um pouco de pó de pedra Fazer a proteção Protege do que? De... Não apodrecer? Não, pode ir pedra no braço Do que? Pedra Ah, pedra Nossa Protege contra as pedras Não furar o cano Legal, né? Mesmo que eu também não sabia Só na rede Só na rede? Legal Pessoal, dá uma olhada aí, ó Depois de cinco horas Finalizando aqui Agora é só Tampar Os meninos já Finalizou Que difícil que foi achar Esse... Esse cano bem no meio, hein? Mas é isso aí, ó Já tá montado aqui, ó Aqui já tá montado Nosso relógio Zero KM Agora temos até Água na hora Eita Molhei minha cara Molhei até o rosto, hein? Pessoal Mas enfim É isso aí É... Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse... Esse foi um vídeo Mostrando pra vocês A... A ligação da nossa água Aqui na nossa obra Pra vocês verem As dificuldades Que foi, né? Mas é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Curtir o nosso vídeo Até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON